Os registros de calazar humano no município de Barras preocupam as autoridades em saúde. Há cerca de duas semanas, uma pessoa morreu vítima da doença. Dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, SESAP, mostram a incidência da doença. Em 2009, cinco casos. Em 2010, quatro. Em 2011, dez casos. Em 2012, nove casos. Em 2003, até o momento, oito registros. O Estado, através da SESAP, dos técnicos, inclusive eu e nosso coordenador, nós fazemos, nós apoiamos, nós coordenamos e supervisionamos as ações dentro do município. Em todo o Estado do Rio, nós temos 17 regionais de saúde com técnicos capacitados para fazer esse trabalho de combate e controle do calazar. Quando nós notificamos os casos humanos no município, nós delimitamos as áreas que foram restadas dos casos humanos, fazemos um mapeamento da área e fazemos exame nos cães dessas áreas afetadas para diagnostar o calazar, porque o cão é o principal reservatório da doença. Nos últimos cinco anos, mais de mil casos de calazar já foram registrados no Piauí. No município de Barras, por exemplo, de 2009 para cá, já são 35 casos notificados. No hospital Natan Portela, uma criança de 12 anos de idade vinda do município de Barras está internada na UTI com quadro de febre intensa. A informação médica é que ela foi picada pelo mosquito transmissor da doença. O coordenador do trabalho de combate à leishmaniose no Estado explica que a doença se divide em quatro categorias. A transmissão intensa, moderada, esporádica e silenciosa. No Piauí, as mais comuns são a transmissão intensa que atinge 11 municípios e a transmissão moderada em oito cidades, sendo a grande maioria ao norte do Piauí. Para combater a doença, os municípios com registros estão sendo mapeados e ações de combate ao mosquito transmissor da doença estão sendo executadas. O índice maior são 8 municípios de transmissão moderada e 11 de transmissão intensa, que requer a maior atenção por parte do poder público, do Estado e dos municípios, para as ações serem implementadas.